Eu quebrei meu braço e ainda o rapaz me aplicou uma injeção e tá doendo muito, eu precisava muito trocar o curativo. Já como seu marido ou você trocar pra mim, por favor, pode trocar? Tá doendo demais. Vamos rir, vamos rir! Aqui, moço. Não, peraí, eu troca pra lá, não sei se eu entendi. Aqui, moço. Você falou que era no braço e você vem levantando... Não, isso é um... Não, não, não é... Não, não, é bumbum, meu bumbum, é meu bumbum. Me devolve, me devolve! Ai, que dor. Ó, casal, por favor, eu preciso muito de uma ajuda. Tá doendo demais o meu braço porque eu subi numa escada e caí. Aconteceu um acidente aqui, eu vou te mostrar, você pode trocar pra mim ou seu marido? Sim, moço. Quem que pode? Não, moço. Pode? Por favor, por favor, gente, porque, olha, tá muito dolorido. Como isso, moço? Por favor, moço, você tá vendo aqui, né? Tá doendo demais. Não, calma. Tá doendo, é uma ajuda, uma ajuda. Não, moço. Você pode trocar, eu tenho curativo aqui, expressa aqui, moço, deixa eu mandar pra ela. Ele não quer ajudar em nada. Por favor, minha... Como assim, ô? O que que foi? O que que foi? Vou mostrar o meu marido, quer ir? Vou mostrar mais, vou mostrar mais se for desse jeito. Ô, que coisa. Eu não vou vir mais aqui, mas não. Mas não precisa vir, não tô atrás de você. Por favor, vocês podiam me ajudar, por gentileza? Eu me quebrei toda ontem e tá doendo demais, eu precisava trocar um curativo que tá sangrando. Por favor, rapidinho. Sim. Por favor. Ai, gente, vocês não têm ideia, eu vou ficar muito feliz em me ajudar, tá? É aqui, ó. O que é isso? Ó. Não, pode esperar, aqui é esse curativo. Aqui, moço. Você deve conhecer, eu vou estar aqui, deve ser tua foda. Não, 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 não. Não, 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 não. Deve ser tua foda, não, 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 não. Eu andei tanto aqui, não achei. Tem um aqui pra trás, aqui, ó. Pra lá? Pode ser seguir reto. Pra lá? Ah, tá ok, obrigada. Me respeita, como é que você anda no meio da rua assim? Põe uma roupa. O que que eu tô? Mas eu tô de roupa, olha, qual que é o problema? Você tá assim, roupa, olha pra isso. Tá incomodada? Tô incomodada. Ah, então sai fora. Moço, moço, por favor, informação. Eu tô procurando supermercado por aqui, você sabe onde tem? Ó, nessa avenida aqui, se você seguir reto, tem um supermercado grande. Tá ok, obrigada. O que que foi? Não tem nada, não. Pegar? Pegar? Vai pegar na sua, na minha, não. João, hoje a gente tá... Falou, e Monaline juntas. Meu Deus do céu. E elas vão aprontar. Nossa, amiga, hoje o ensaio é muito sensacional. Nem ouvi essa música, pelo amor de Deus, já quero rebolar. Nossa, é verdade, né? A praça é pública, meu amor. A gente tá namorando? A praça é... Uh, que você não muda sair em outro lugar. Como é que, minha filha, tá incomodada que se mude? Nossa, que... Ah, vai, vai. Meu, eu não acredito. Ah, não. Não acredito. Ah, não. Ah, essa música... Oi, Deus. Ai, ai, que que é isso? O que, meu? O que, meu? Vai embora, tá louca, ô? Sem noção, ô? Ô, vem. Nossa, sem noção. É, né? Eu também tô assim, né? Vou te falar. Opa! 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 Vai, cabuta! Nossa, o que é isso? Tá gostando de minha amiga, ó? Vai, dá linha. Vai, vaza fora. Vai, vaza. Vai, vaza. Ô, bate, rabo. Essa música é demais. Vai. E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí.